O que é que está acontecendo aqui? O que vocês estão fazendo? Corre, corre, corre! Volta aqui! Vem pra apagar esse prejuízo aí! Qualquer hora me enforco, viu? Faz isso não. Vive, cara, vive! Quando você sair daqui, você vai precisar de vida pra poder criar seus filhos. Pode levar sem susto. É uma excelente partida, eu lhe garanto. Não vai encontrar coisa melhor. Eu não tenho tanta certeza disso. Se ainda duvida, eu te mostro, então. Vamos, Igor! Mostra os dentes aí, vamos! Está vendo isso? Saúde de ferro. Vai durar muito tempo. São tão bons porque o senhor deles resolveu vendê-los? O homem estava endividado até a goela. Põe a falência pelo que estão pagando pelo açúcar. Você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Pela exoabitância que está me pedindo? Uma ninharia. Nem paga a dificuldade de trazer essa mercadoria lá do Nordeste. É pegar ou largar. Eu já lhe fiz a minha proposta. São dois contos. Pode ir tocando pra frente. Está bem, está bem. Vamos conversar. Eu lhe ofereço três contos de réis. O preço é seis. Cinco e está muito bom. O senhor não está querendo negociar. Seis contos está muito barato. Uma pechincha. Esses escravos com esse preço é quase dado. Mercadoria de primeira. São braços que vão dar muito lucro para o fazendeiro que comprar essa partida. Não precisa mais elogiar a mercadoria, não. Ela já é minha. O senhor é duro na queda, hein? Nunca fiz uma negociação tão difícil. O senhor está levando seu lucro. Está reclamando do quê? Só dar para os gastos. E ganhar um trocadinho. Dinheiro forte vem agora, na revenda, eu sei. Ninguém quer perder, não é? É. Ninguém. E esses escravos vão para onde? Eu espero fazer negócio na fazenda do coronel Leôncio. Conheço bem o coronel. Ele tem o jeito especial de tratar a negrada. Agora a vida mansa de vocês vai acabar. Pode colocar esses trastes na carroça. Vamos indo. Toca essa parede. Anda, nego. Nem bem começou o dia. Já está querendo descansar, é? Levanta. Vai. Eu disse para ir andando. Vamos, vamos, vamos. Vamos de frente. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Tchau.